Vou mostrar aqui essa flor linda, muita gente conhece como o lírio leopardo, por causa dessas cores, que parecem uma oncinha para falar a verdade. E dá muita flor, olha só como é bonita. Para quem não sabe pessoal, essa flor aqui é originária da China, você pode ver aqui a quantidade de pétalas dela. Em geral são seis pétalas, eu até achava que podia ser uma orquídea, mas a orquídea em geral são cinco, é o que determina. O que eu falo para vocês que é legal? É uma planta bem rústica mesmo, gosta de sol, e olha, já tem semanas que ela está dando flor sem parar. Só que pode ser pela mudinha, como pode ser pela semente. Parece que vai morrendo uma, atrofiando, e no outro dia já vem outra, e no outro já vem outra. É incrível o negócio, eu estou mostrando aqui porque eu coloquei ela no sol pleno, gosta de sol pleno, pouca rega, não precisa estar regando todo dia. Ela não gosta que enxaque ela. Olha, aqui eu só pego sol da tarde, então até eu acho que quem tem apartamento, que eu pego sol da manhã ou sol da tarde, não vai ter problema. Uma outra dica também é você plantar ela beira de muro, também deve ficar muito lindo, porque se aqui está lindo, imagine você fazendo a beira de muro. E olha, a gente está em sol intenso, e é o que ela gosta. Muito bonita, olha só a quantidade. Olha só a carga que vem para amanhã, olha, tem carga fechando e tem carga vindo. Tem carga fechando e carga vindo, então não para, não para pessoal, é muito bonita. Olha, inclusive eu tenho até aqui uma segurança, que toma conta dela aqui, né? Está tomando conta dela, essa moradora aqui. Deixa ela quietinha, não está mais tratando ninguém. Então, ela pode ficar tranquila aí. Olha, a planta aqui está no vaso. Olha o tamanho do vaso aqui que a gente está usando, né? Está bem recheada aqui ela, olha, e pode ver que vem saindo mais, olha, mais mudas. Muito mais mudas mesmo. E eu imagino que com as sementes caindo, aí que vai ter muito mais mudas mesmo. Eu vou até separar umas mudinhas, eu tenho um cantinho ali de mudas para doação. Todo dia está chegando alguém aqui e vai levando. Vou separar também umas mudinhas desse lírio aqui, leopardo, que é para mandar para o pessoal também. Já que ele é tão bonito assim e tem essa quantidade de flores. E de manhã estava muito mais aberto. Agora já fechou um monte, olha. Já fechou. Amanhã eu venho, é outras e outras. Cada dia não para, realmente não para. Tem hora que eu acho que é a mesma que abre e fecha. Eu não sei dizer, mas... Todo dia tem flor. Você pode ver que tem algumas aqui já fechadas, abertas e para abrir. Tudo ao mesmo tempo. Por isso que não para. Por isso que não para. Olha aqui, olha. Já vem saindo, olha. Realmente, é um ciclo. A haste vai subindo, pessoal, olha. A haste vai subindo e já vai saindo novas flores. E é uma coisa assim que louca mesmo. Eu vou até tirar. É que se eu puxar aqui essa planta que está atravessando aqui, vai tirar a casinha da aranha. Então eu vou deixar quieto. Então é isso aí. Mais uma dica para vocês, né. Esses dias eu tive aqui a rainha da noite. Com 32, 34 flores, se eu não me engano. Agora, esse lírio aqui, leopardo. A quantidade de flores gigantesca aqui também. Então, estou com a mão boa. Estou com a mão boa. Não é só uva não. Uva, poca não. A gente também está acertando muito nas flores aqui. Então fica a dica para o pessoal. Depois eu vou, atendendo a pedidos, vou fazer um só sobre a hortência aqui de novo para o pessoal. Beleza? Fica aí para vocês. E vou fechar ali com as hortências. Que vai ser nosso próximo vídeo de flores aqui para vocês no quintal. Tem muita flor, muita orquídea. Mas o que vale é você plantar em casa. Independente da planta, independente da flor. O que vale é você plantar. Fruta e flor. Beleza? Fica aí. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto